Aqui nesse lugar é onde a tradição acreditava através da tradição que foi onde Jesus foi negado três vezes. Isso foi algo que foi transmitido realmente como tradição, mas séculos depois foram feitas algumas escavações que mostraram que essa tradição fazia sentido. Tinham muitos objetos e uma construção aqui embaixo nas pedras que eram correspondentes a pessoas judias que viviam aqui. Aqui também é provável que era a casa de Caifás, que provavelmente Jesus foi torturado por Caifás e seus homens. Aqui no lugar onde foram encontradas essas escavações foi construída uma igreja na época bizantina, a igreja do Galicanto, essa é uma escada que desce do Monte Sião e é da época de Jesus, então provavelmente ele passou por aqui, por essas escadas.